Dando sequência às sessões de entrevista com profissionais que jogavam no Sport Club Tabaté, nós vamos entrevistar hoje o Sr. Avelino, que foi jogador de futebol aqui do Clube Tabaté. Sr. Avelino, quando e onde você nasceu? Eu nasci na roça. Eu nasci num lugar chamado Cabrito. Eu fui nascer nesse lugar, que eu nem conheço ainda. Mas eu sou, me batizei na matriz de Sra. Santana, padroeira da cidade de Lavras, Minas Gerais. E sou registrado em Itumirim. Mas eu sou cidadão baipindiano porque em 1993, 91, eu recebi o título de cidadão baipindiano porque sou fundador do clube da cidade, o Botafogo Futebol Clube. Eu trabalhava numa fábrica de calçado lá em Baipindi. Era garoto, mas fomos para Baipindi em 1940. E eu nas horas de almoço, eu formei um timezinho lá. E hoje é o time, o melhor time do sul de Minas, o Botafogo Futebol Clube. Onde o técnico começou a jogar futebol. Quer dizer, fora para você. E como que se deu essa trajetória do senhor até chegar no Talbateia? Eu trabalhava, já com 14 anos, fui a uma fábrica de calçado para Itumirim. Lá não tinha indústria nenhuma, lá não tinha nada. Então, eu estava com 14 anos de idade, comecei a sair da roça. Um primo da minha mãe foi nos visitar e pediu para o meu pai que deixasse eu ir para o Raiá. Naquele tempo era Raiá, para trabalhar na fábrica de calçado. E o meu pai pegou e falou, ah, não pode, porque a Charita era minha avó. Minha avó era parteira, que não era médico, não era médico, não era médico não. O pessoal era para dar a luz, mas minha avó era parteira. Aqui é o fazendão, o fazendeiro riquíssimo, lá no Coelho. Então, ela tinha marcado aqueles templos. Ela não parava na casa dela. Não, ele fica lá em casa. Então, eu fui para a casa dele. E meu pai sempre falava, assim, é muito triste um homem que não tem profissão. Eu quero que meus filhos todos tenham uma profissão. Naquele tempo não tinha profissão, era difícil. Ele era pedreiro, marceneiro, coisa não tinha. Então, essa fábrica de calçado lá, ele deixou que eu fosse para a cidade. Por Raiá, lá quer dizer, aqui não era cidade, era Raiá. E foi para poder aprender o ofício de sapateiro. E essa fábrica de calçado, depois de três anos, ele mudou para Baipendi, a terra do Tec. Baipendi. E ali, foi esse dono da fábrica de calçado, ele gostava muito de futebol. Ele dirigia futebol, ele formava futebol. Tinha o time dele que dirigia, era um time grande. Então, ele incentivou. Eu cheguei em Baipendi, eu nem treinava, não treinava. Então, eu joguei lá, jogava num timezinho de garoto, chama-se 7 de setembro. 7 de setembro, a gente pegava, chegava no domingo, trabalhava a semana inteira. Domingo, a gente pegava um caminhão, a gente pagava. Nós tínhamos uma chuteira, cada um tinha o seu material. Então, nós alugávamos um caminhão, cada um dava uma quantia. Alugava, e isso é aquela cidade vizinha. A gente chegava lá, parava na praça, falava, quem quer jogar aí? Os tantinhos, a garota juntava, arrumava lá, arrumava um timezinho e jogava. Depois, no domingo seguinte, ele dizia, Baipendi. E assim foi indo. E depois, eu passei a fazer, na hora do almoço, a gente corria a pé do estádio. Então, era campo de futebol, não é estádio, é um campo, o pessoal jogava. E na hora do almoço, ele ia formar um timezinho, na hora do almoço. Aí um dia, um dos garotos que trabalhava na fábrica, apareceu com uma bola, dessa bola de capotão lá, e falou para mim, que lá ele me chama de Zé Velino. Zé Velino, Baipendi, Zé Velino. Falava de Zé Velino, todo mundo dizia. Então, eu pegou e falou, Zé Velino, você quer formar um time para nós? Eu comprei uma bola. Aí eu disse para ele, eu falei, eu posso formar um time, mas o time tem que se chamar Botafogo, porque eu sou botafoguense. Eu estou pelo Botafogo. Então, todo mundo apoiou. Foi quando eu disse que eu, aí eu, fundação desse Botafogo de Baipendi, 1943. E dali, eu fui para, eu jogava lá no, tinha garotas, até que era garotinha, tudo infantil, garotinha. Depois comecei, que a gente fazia jogos ao domingo em Caxambu, fazia jogos ao domingo em Caxambu, e chegava lá, combinava com, garoto chegava lá e punha marmães. Então, eu comecei, eu comecei a colocar também garoto, garoto maior, né? E aí foi onde começou, aí que formou o time da cidade. Depois tomamos conta da cidade, né? De lá, de Baipendi, eu passei, fui levado para jogar no Flamengo de Caxambu. Não jogava, trabalhava semana inteira, domingo, ia de charrete para Caxambu, passava o domingo em Caxambu, voltava na segunda-feira. Jogava domingo, ficava lá, que é pertinho de Caxambu. A Baipendi é como os de Tremembé, a Taubaté. Aí, do Flamengo, um dia, o Sport Club São Lourenço tinha um time bom, onde jogava esse pai do Pelé, o Dondinho, jogava o Vasco de São Lourenço. Tinha dois times, tinha o Sport e o Vasco. Então, arrumaram um jogo contra a Seleção do Sul de Minas, para jogar contra esse time. E eu fui jogar, eu fui jogar nessa Seleção. Aí, apareceu, na segunda-feira nós jogamos, no domingo nós perdemos de 5 a 2, eu não lembro certo, 5 a 2, 5 a 3, eu não lembro, assim. Quando foi, na segunda-feira, apareceu dois rapazes, jogou no time de São Lourenço, jogou, foi na fábrica de calçado me procurando. Aí, conversou com o dono da fábrica, e falou com ele tudo. E como é incentivador, me incentivou que viesse para a Cruzeiro, foram me buscar para vir jogar no Cruzeiro aqui, na cidade de Cruzeiro. Aí, eu vim para o Cruzeiro, em 1945. Em 1945, eu vim para a cidade de Cruzeiro. E o Cruzeiro tinha um baita de um time, né, de mão, tudo. Então, nessa época, já tinha a Seleção Capixaba, que eu jogava o Perruche, o Juju, eles jogavam no Cruzeiro, o Bibide. E eu participei, então, aí eu cheguei no Cruzeiro. Então, eu joguei, e no Cruzeiro eu joguei em 1945, 1946, 1947. Porque o Cruzeiro, o Tabaté começou a desmachar o Cruzeiro, porque o Tabaté, primeiro eu trouxe o goleiro do Cruzeiro, o Luizinho, depois eu trouxe o Juju. O Juju, depois eu veio o Perruche. O Perruche, depois veio o Bibide. Depois ele trouxe do outro time, porque o Cruzeiro tinha dois times grandes lá, era o Cruzeiro e o frigorífico. Então, ele trouxe o zagueiro, o frigorífico chamado Orestes, um moreno mais alto do que eu. Porque eu era uma pessoa muito tímida, eu dificilmente me conseguia tirar de lugar. Eu pedi para o Cruzeiro, bem porque o dono da fábrica me incentivou demais, né, e quase que me trouxe a força para cá. Aí, joguei no Cruzeiro nesse período. Então, quando foi em 1947, terminado o Campeonato Amador da cidade, do Val do Paraíba, porque naquele ano, o time de Bauru foi campeão. Quando nós fomos decidir o título lá em Bauru, com o time do BAC, não é Noroeste, não é BAC, Bauru Atlético Clube, que era o time do Dondinho, o pai do Pelé. E nós perdemos o jogo lá de 3 a 1. Então, ficamos... Cruzeiro foi vice-campeão. Aí, naquela período, começou o Campeonato Profissional do Interior. Foi quando foi... iniciou o Campeonato Profissional do Interior de São Paulo. 1947. que jogava o Taubaté, o Guarani de Campinas. O Campinas tinha 3 times. Guarani, Ponte Preta e o Mugiana. Depois, eu tinha o Botafogo de Ribeirão Preto, o Quim de Piracicaba, o Batatais, a Francana e o Palmeiras também de Franca. Como é que chama? Aquela cidade aqui de... Barretos, que era um dos integrantes. Então, naquele período, nós... Aí, eu vi... O Taubaté jogou no campeonato... Esse campeonato, ele jogou... O Caubaté e o Batatais estavam na liderança. Jogou aqui no campo do bosque. O Batatais ganhou de 3 a 1 aqui. E naquele... Quando foi na semana seguinte, eles foram em Cruzeiro para me buscar. Mas o Cruzeiro não queria. Não abria mão. Não abria mão. Mas o Cruzeiro era amador. Aquela era... Amador Marrão. Porque a gente recebia, ganhava. Era profissionalizado. Só o contrato, que não era de profissional, mas recebia. Então, o Taubaté pelejou, pelejou, pelejou. Queria que eu me prestasse por 3 meses, mas o Cruzeiro não cedeu. Aí, o Taubaté decidiu a me buscar. Aí foi... Tinha um viajante, que ele... Vocês devem me falar que não tinha um toninho da serialista, um serialista que tinha... Toninho de toninho. É. Isso. Tinha um... Esse toninho, parece que se chama toninho de laranja, parece que chamavam ele. Ele tinha um viajante, Orlando, que era muito amigo. Então, ele era meu colega de pensão em Cruzeiro. Aí, um dia ele chegou para mim e falou, vou levar você hoje à noite para Taubaté. Para você conversar com os homens. Eu falei, mas como, Taubaté? Eu já vi era aqui, o Cruzeiro não faz negócio, não me solta. Ele falou, vamos lá. Chegou aqui em Taubaté à noite, eles... Aí me pegaram, levaram na César e falaram, não, nós vamos depositar o seu... Acho que era dois contos de réde, ou três contos, parece que depositaram na federação. Você é amador? Isso ali mesmo. É. E depois você volta. Depois você volta para Cruzeiro. Então, assim aconteceu. Então, foi o meu início em Taubaté. Porque aí, eu cheguei, eles depositaram, já foi um homem, já fizeram fotografia, eu assinei o contrato, já foi um homem para o Rio de Janeiro para CBD. Já foi um pessoal para CBD para poder... e estreiei aqui contra o Barreto. Nós ganhamos de 6 a 1 lá no Bosque, contra o Barreto. Foi o primeiro jogo meu no Taubaté. E como que foi esse período que o senhor jogou no Taubaté? Ah, foi um período muito bom, porque a minha entrada aqui no Taubaté foi um deslumbrante, porque eu tinha uma diretoria muito boa e o nosso amigo, o amigo meu do Otto, o Joaquim Moreira, era composto do... E tinha um técnico muito bom que era o Chiquito. Vocês não devem ter conhecido, o pai do Luizito. O Chiquito, como Moreirinha, tinha sido goleiro. O Chiquito era... Antes eles iam lá em Cruzeiro, porque ninguém contratar o jogador sem o Chiquito. a aprovação dele, né? Então eles iam... Quando eles me buscaram em Cruzeiro, já tinha... Todos os clássicos em Cruzeiro, eles iam assistir lá. O pessoal do Taubaté ia lá para assistir. Então ele trouxe, ele buscava. Então eu tinha um puto de um timão aqui no Taubaté, um time muito bacana, bom, bom mesmo. Tinha um ataque que era considerado todo lugar. Nós chegamos na cidade e falamos ah, chegou o dinamitador do vale, né? O Taubaté era conhecido como o dinamitador do Vale do Paraíba. A linha fazia gol mesmo. Em que posição o senhor jogava? Eu jogava de zagueiro central. Porque era... Era diferente hoje, porque naquele tempo o nosso time era composto de... No papel era, por exemplo, o Zezão, a Avelino e a Bibide, né? Depois vinha a Pulga, Celeste e Juju. E cinco no ataque. Era Tião, Renato Simi, Gerson, Hugo e Perruche. Agora, o time era muito bem entrosado, porque... No negócio de tática, de futebol, é mais para a Inglês ver, porque o que importa é o jogador, o jogador no campo se mexer, se for funcionar. E a simplicidade, quanto mais simples, melhor é o time. Você pode... Se vocês são mais novos, vocês devem lembrar de quando o Santos era um time quase imbatível. Era simplicidade. Ninguém, todo mundo estava falando em técnicas disso, técnicas daquilo, só não jogava aquele tipo de vozinho dele. Não tinha nada de... Não inventava táticas nenhuma, de coisa, igual foi o Fior também, quando nós fomos campeões do mundo. Eu tomei, o Fior adorme. Ele dorme, porque o time, ele tinha um sistema de jogo e o jogador defendia, dentro de campo o jogador defendia. Você via que o Zito, o Zito brigava, o Zito falava, o Zito brigava, o P.L. era a estrela de coisa, mas o Zito comandava o time dentro de campo. Então, o que é importante, hoje o pessoal fala muito em tática, para poder iludir, porque o futebol é coisa mais simples. Quanto mais simples o time joga, melhora o time. Agora, os componentes do time, fiscalizam uns aos outros, porque eu, para aquele tempo, não falava, hoje eu sou velho, eu falo demais. Naquele tempo, não abria banco, mas dentro de campo eu falava. Porque eu tinha visão do jogo ali atrás, eu tinha visão do jogo, então eu falava, orientava, conversava. Agora, o time do Tabaté era uma maravilha, é difícil ver um time igual aquele daquele, ele tinha uma máquina, uma máquina mesmo. o Renato Simo pegava uma bola que ia atrás, no intermediário, ele fazia um lançamento grande, como o Alogércio fazia. E o Tionco, o Morenão, ele corria acompanhando a bola, ele não tocava na bola, ele corria. Quando a bola estava quase saindo, ele batia. Se ele só fazia, aquele coador do outro lado, difícilmente ele errava um chute, porque ele chutava, ele chutava quatro bolas, três ele guardava. é difícil, porque a bola enviazada se ele batia. Ele é vivo ainda em São José dos Cão, também. E qual que é o ritmo dos treinos? Os treinos? No Tabaté, os treinos nós treinávamos, terça-feira, treinava futebol, quarta fazia física, e quinta-feira futebol outra vez, sexta-feira fazia física, e acabava. de sábado descansar para jogar domingo. Sr. Abelino, como era encarado o futebol daquela época? Ora, o futebol daquela época, já era um futebol, as pessoas, porque geralmente as coisas, como hoje, dependem da cabeça da pessoa, porque naquele tempo, eu, por exemplo, fui um jogador que nunca fui, nunca me concentrei, nunca me concentrado, porque... O Tabaté não tinha concentrado no nosso tempo, aqui não havia concentração para jogo, não tinha, porque nós, o Tabaté disputava um campeonato, que era só nós, aqui no setor, aqui nessa parte, depois só de Campinas para lá, porque o campeonato era assim, aqui não vale para ele, mas só o Tabaté era profissional, depois jogava, então se a gente jogava, a gente jogava para lá, a gente viaja o Tabaté e Barretos, sabe como é que era essa viagem? Nós saímos daqui, e pegava o noturno em São Paulo, lá, mas sempre com conforto, o Tabaté tinha o noturno em São Paulo, tinha leito, o trem com leito, então a gente chegava lá, a gente jantava em São Paulo, e levar cinco horas e meia daqui a São Paulo, pegar, o difícil era se chegar a São Paulo, que não tinha, a dor do mundo não existia ainda, um pó danado, era terrível para você viajar daqui a São Paulo, se fechava as anelinhas do carro, você não aguentava de calor, se abria, você não aguentava o pó, terrível, então depois a gente viajava, de São Paulo a noite inteira, para chegar em Barretos, para jogar, mas eu estava até, confortavelmente, porque a gente chegava, dormia, cada um tinha o seu leite, você chegava a noite, chegava o horário de recolher, cada um recolhia no seu cubico. E o senhor morava, chegou a morar na concentração? Aqui em Tabaté sim, em Tabaté morava. Era bem organizada a concentração aqui, aqui era, todos os solteiros moravam na concentração, aqui no campo do bosque, tinha o estádio ali, aqui na bancada, embaixo da que bancada, era o dormitório, a residência dos jogadores. Então é interessante, tinha um enorme, de um balcão, tinha uns 4, 5 metros, ali a turma, onde nós passava a roupa, porque os jogadores, todos lavavam essa roupa, não tinha lavadeira, nós lavávamos nossa roupa, nós passávamos nossa roupa, então aqui nós morávamos. Agora a turma era da pesada, viu? Puta que era uma, ali a gente, se você queria dormir, você tinha que dormir, você tinha que ir cedo e dormir, porque das 10 horas em diante, você não dormia. Só bagunça? Só bagunça, cada hora chegava um bêbado lá. O negócio era terrível mesmo. Tanto que quando eu vim pra cá, você viu a cabeça das pessoas, como jogador, o Chiquito, quando eu cheguei lá, tinha um guarda-roupa enorme e todo mundo guardava a roupa ali, naquele guarda-roupa. Todo mundo, então eu já arrumou, aqui no Cruzeiro, eu morava na casa de um diretor, porque eu não falava, era um pessoal mesmo, muito tímido. Então eu morava com, tinha um senhor, um diretor lá, um senhor de idade, tinha dois filhos, moço, então eu morava na casa dele. Então quando eu vim pra Tabaté, eles arrumaram uma cama pra mim, lá separavam, uma cama, um guarda-roupa separado, tudo era separado lá no Correio, porque eu já sabia que eu não era, eles foram em Cruzeiro, já sabia que eu não era daquele time. Porque aquele time ali, era terrível. Chegava, então eu chegava, descer nuda, do coisa ali, do fora ali, descer, aquele lá, tirando a roupa, do bebê, do bebê mesmo, mas chegava, chegava dentro de campo, eles jogavam, Era dentro de campo, só que não. Então aquele tempo, era assim. Agora, o time era maravilhoso, porque cada posição tinha um jogador, que tinha, e se mexia, porque os jogadores, o Zezão, por exemplo, o Zezão gritava o jogo inteiro, o Negão ficava lá, ele não sai de baixo da taba, mas ali ele gritava. E o Pulga, o Renacinho, o que era nesse? Ah, maravilhoso. O Pulga, por exemplo, um jogadorzinho, eu conheci o Pulga ainda, quando eu jogava no Flamengo, no Caxambu, porque todos, o presidente do Flamengo, no Caxambu, era aqui de Guaratinguetá. Todo aniversário do Flamengo, levava um time de Guaratinguetá, para poder fazer os jogos de aniversário lá. Então, o jogador que tinha muito cartaz, ele era de Paquera, era um criolão grandalhão, centeral. Então, quando foi um dos, das festas de aniversário do Flamengo, ele levou o Tessi Guaratinguetá, que tinha o Associação e o Tessi. Então, apareceu aquele moreninho lá, cabelinho cortado há 15 anos, desse tamanzinho assim, ele dava uma cabeçada, e a bola ia de um campo, lá nós quase atravessava o campo, ele subia, como parecia uma... Então, aí o pedido dele de Pulga, e o Pulga era um, um cara muito bacana, jogava muito bem, e os pontos, que aquele time tinha muito ponto esquerdo, todos os pontos esquerdo, todo o time tinha um ponto esquerdo muito habilidoso, porque o nosso time aqui é o Perruccia, que Perruccia, para mim, não viu jogar um ponto melhor que ele. Tinha o Terceiro da Olmeira, tinha o Antônio Carlos, que também, que era um grande ponto. Então, aqueles duelos do Taubaté, com esses times assim, e a Francana tinha um canhotinho, tudo ponto habilidoso, todo ponto, que todo canhoto é muito habilidoso, muito técnico. então o Pulga, ele acabava sempre, então o Tião, com o Pulga, vieram os dois de agora, então ele tinha muito, é como se fosse irmão. Então, ele gozava, é, o Pulga, o ponta de bravo, o Pulga, três, quatro vezes, o Pulga saia com a bola. Ele tinha que dar um drible, e desfazer da bola, senão o Pulga tirava a bola. Eu ia, o Pulga saia com a bola. Falamos sobre o sistema de jogo, eu estava comentando ainda, sobre o problema de táticas de time. O Chiquito, o pessoal dizia para a gente aqui, o diretor, no meu tempo aqui, o Chiquito era o técnico, ele que mandava a coisa. O Vitor Dito, que era o magnata, o rei do arroz, ele falava muito pouco, ele não falava, ele chamava todo mundo, o Moreno, o Moreno, ele falava. E ele, então não dava palpite. E o Chiquito era consultado em tudo. Então, essa equipe que o Chiquito, que era o treinador, ele falava, vocês não têm um treinador, vocês têm um pai. E era de fato, o Chiquito era um pai mesmo. Enquanto estava tudo bem, era um pai mesmo. Agora, quando chegava na hora dele, dele explodir, era terrível, né? Está de baixo. É, está de baixo. E essa turma de, 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 dos, que são boêmios, né? Que até era, eles não estão a escapar. Eu, o Hugo, o Renato Simi, que era, eu esqueço, o time era só. E o Zezão, o Zezão também tomava uma pinguinha, não tinha, mas não era muito de coisa. Tinha um, aqui na Santa Teresinha, acho que tinha um time, um clube lá, eu esqueço o nome agora, que é, o Zezão, acho que frequentava aquele clube lá. É, é o único lugar que ele ia, né? Mas, era terrível, ator, mas o time jogava muito bem. Por exemplo, o Renato Simi, o esquema do Taubaté, eu falei esse esquema, né? Eu, por exemplo, jogava de central, eu fazia cobertura, tudo, mais ou menos, do tipo que joga o Kleber no Palmeiras. Quer dizer, que todo, todo, qualquer adversário, para chegar no gol do Palmeiras, tem que passar pelo Kleber, vocês já observaram? É, ele fica ali, tem que passar por ele, ele vai lá na área, aí eu não ia, né? Eu descia até na linha divisória do campo, não podia atravessar dali. Então, esse é o esquema do tipo. O Chiquito, ele não falava, ele falava muito pouco, e quando falava, falava baixo, ele não gritava, o Chiquito não gritava com ele, ele saia andando, assim, ele falava a pessoa. Então, ele falava para mim, você vai matar a gente, porque eu não chutava. Eu não falava, aí eu falei para ele, eu sinto mais facilidade em dominar uma bola e passar do que chutar, porque eu não chutava. Eu não chutava, porque o tempo, os zagueiros, os zagueiros tinham que ser aqueles grandalhão, aqueles homens grandalhão, fortes, que dava, que chutava um de um campo no outro, né? E eu não chutava, eu só dominava e passava. Eu não vou voltando novamente àquele time do Talbatec, que quando eu comecei profissional, o Chiquito falava pouco, você vê, nós o time, nós jogávamos, por exemplo, os laterais já iam na frente, como o público, eu bebedia, mas a responsabilidade deles marcaram o ponto. Agora, eu não podia sair, porque fazia a cobertura dos dois lados, onde lançava a bola, eu tinha que cobrir, aquela parte ali, eu tinha que sair, depois tinha que ter, agilidade para poder chegar, para ele lançar uma bola em profundidade para o ponto, eu tinha que sair do meio para ir lá dar combate, porque o marcador não chegava. Então, o time do Talbatec jogava nesse sistema. O Renato Sim, do meio do campo, lançava o Tião. era um, então, o Sim perdia, porque não tinha aquele esquema, só aquele esquema, porque do lado, caia do lado direito, o Renato Sim lançava, ele policiava qualquer espaço, ele ocupava o espaço do campo, qualquer espaço, ele cobria aquilo ali. Então, ele lançava. Do lado esquerdo, o Perrucha e o Hugo, eles faziam a tabelinha do nosso campo, no campo adversário, tocando bola. Não é, daquele tempo já tinha, o Hugo e o Perrucha, eles recebiam o Hugo, eles recebiam a bola ali, não coisa, o Hugo, você viu, é o jogo do Giovanni, o Giovanni que foi agora, por alguma coisa, o jogo do Hugo era aquele, só que o Hugo era mais disciplinado. É, o Hugo era mais disciplinado, o Hugo até era superior, porque o Hugo era disciplinado, nunca vi o Hugo reclamar de juízo, ele falava, não falava também. Por que o apelido da Virena? É, porque o meu pai se chamava Sebastião Virena. Então, naquele tempo, como diz, a pessoa casava, só na igreja, o católico casava na igreja. Então, meus pais eram casados na igreja só. E dinheiro naquele tempo não existia. Eu, com oito anos de idade, já puxava enxada na roça, não tinha, então, não tinha condições. Então, quando minha irmã casou, mais velha do que eu, minha irmã casou com 15 anos. então, aí, meu pai casou, não sei se, vira e registrou, a professora, minha professora, foi professora da minha mãe, uma senhora, o marido dessa, o João Goulart, era um político de prestígio na zona lá, e ela era uma senhora pequenininha, muito boazinha, boa professora, então, ela chegou, ela vem e perguntou, ela lançou lá, meu pai se chamava, Sebastião Virena, ela foi lá, José Avelino. Então, todo mundo, José Avelino. Então, quando minha irmã casou, meu pai registrou, o meu avô chamava, se era um português, chamava-se Francisco Raposo. Então, meu pai, depois, José Raposo, mas eu já era conhecido como José Avelino. José Avelino. aí ficou, José Avelino. Então, de cruzeiro, até, até, cruzeiro, meu pai pedi, lá de Itumirim, que era a minha terra, e, Baipindi, tudo Zé Avelino. Como é que, já chegou um pessoal procurando você aqui na loja, o que, amigo seu, como é que eu falo? Perguntou. Aí, perguntou se o Zé Avelino está aí. Falei, então, de Baipindi, ou Caxambu, ou, é. Agora, se falar Avelino, então, já ia de cruzeiro para cá, para São Paulo. de cruzeiro para cá. Então, esse é o motivo que, é. Do apelido ou nome? É. Eu gostaria de agradecer essa entrevista. Eu que agradeço a você, e peço desculpa por não ter explicado, muitas vezes não expliquei as coisas, outras coisas, porque a gente, começa a falar, calma, depois, começa a falar, assim, o trabalhoado, não dá para entender, porque, porque se a gente ficar à vontade, conversando tranquilo, dá-se para entender mais, mas, infelizmente, a gente não está acostumado também com essas, né? Muito bom. Está terminado? Sim. Este é José Arcozo, mais conhecido como abelino. E aí,